Neste vídeo aqui eu vou te mostrar uma super estratégia pra você vender muito, muito rápido na plataforma da QWiFi Eu vou te ensinar a vender sem aparecer, você não precisa aparecer pra vender no marketing digital Sem investir um centavo, tá? Você não vai investir um centavo neste vídeo aqui Em menos de 24 horas você vai fazer pelo menos uma venda na QWiFi, tá? Eu aqui vou te mostrar 4 estratégias de venda e vai ter também uma estratégia bônus, tá bom? Que é pra você vender com um robozinho ainda Então eu vou te ensinar tudo passo a passo neste vídeo aqui, tá bom? Se eu entrar aqui na minha plataforma da QWiFi, só atualizando, já fiz mais de 73 vendas hoje e 670 reais na QWiFi Se eu colocar aqui nos últimos 30 dias, até colocando pra carregar aqui a página Eu vou colocar nos últimos 30 dias pra você ver o quanto que eu já fiz, tá bom? Só espera carregar aqui a página, ó Vou colocar aqui hoje, vou colocar últimos 30 dias e eu já fiz mais de 11 mil reais na plataforma da QWiFi e no total já fiz mais de 300 mil Então aqui eu vou te mostrar uma super estratégia pra você sair desse vídeo aqui ainda vendendo, tá bom? Então tudo que eu peço pra você de coração é que você deixe o like nesse vídeo aqui porque eu não vejo muita gente entregando conteúdo de ouro mesmo do passo a passo completo que eu vou te mostrar aqui como forma de pagamento pra me ajudar e me incentivar a trazer mais vídeos assim Deixa o like no vídeo, tá? Não precisa nem se inscrever no canal, mas deixa o like só pra me ajudar de coração Mas se você se sentir, enfim, na obrigação aí, não na obrigação, mas se você quiser se inscrever, você se inscreve, deixou? Mas deixa o like pra me ajudar, então bora pro passo a passo agora Deixa eu fazer uma pergunta, 300 reais por dia mudaria a sua vida? Mil reais mudaria a sua vida? Eu tenho um mini curso 100% gratuito, 3 aulas completas, tá? 100% de graça, não vou cobrar nada aqui pra vocês Eu tenho um mini curso 100% gratuito, tá? Aqui ó, 3 aulas completas pra você colocar um robozinho pra vender de 300 a mil reais por dia pra você no marketing digital, tá? O primeiro link da descrição eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês lá no meu WhatsApp, tá bom? Ó, não para de cair notificações de venda, ó, da Hotmart aqui pra mim Que o E-Fi também não para de cair vendas, tem outras plataformas que eu trabalho que não tá no iPad aqui também, tá? Mas vai lá no meu WhatsApp que eu vou te enviar esse mini curso 100% gratuito Sem enrolação, a gente já vai partir agora pro conteúdo Se você quer vender em menos de 24 horas, você achou o vídeo certo, tá bom? Então já vem comigo aqui Eu já queria falar pra vocês que vocês têm duas opções de iniciar no marketing digital e de vender rápido na Keyify Que é você sendo produtor ou sendo um afiliado, tá? Tem essas duas opções E você pode sim criar um produto na Keyify e ganhar 100% de comissão Inclusive tem vídeos aqui no meu canal Só que não é o caso aqui agora A gente quer vender rápido Então a gente não vai criar nenhum produto A gente vai se afiliar Mas, por exemplo, você pode vender PLR, né? PLR é você comprar um produto gringo traduzido pro Brasil Por exemplo, um e-book Você compra ele em inglês Só que você compra os direitos dele e ele já vem em português Aí você vende como se fosse seu, um e-book digital, por exemplo Tem essa opção Só que aqui a gente vai ser um produtor Ou a gente vai ser um afiliado, tá? A gente vai se afiliar a um produto pra gente vender, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer neste vídeo aqui Então faz o seguinte Já fique confortável aí Já senta onde você está Ou já coloca pra aplicar juntamente comigo Porque o vídeo vai ser um pouquinho longo Porém, eu vou te pegar aqui pela mão Pra te mostrar o passo a passo completo Então você tem essas duas opções No caso, a gente vai ser afiliado Então a gente vai se afiliar a um produto Pra gente vender rápido, tá bom? Lembrando que você tem alguns nichos Que você pode atuar Então aqui dentro da Keyify Aí você vai entrar aí na sua Keyify Se você não tem uma conta Você vai colocar seu e-mail Seu CPF Depois sua conta bancária Pra você poder sacar o dinheiro também Tá? E aqui na Keyify Clicando aqui em Marketplace Está todos os produtos que você pode se afiliar Da Keyify Então, por exemplo Tem esse primeiro produto aqui Que é o que mais está vendendo no momento na Keyify Forma lucrativa na Shopee Então esse aqui é um top 1 produto Tanto que se está aqui no top 1 É porque está vendendo mais Tá bom? Tem um segundo aqui Mentoria Mentoria geralmente a gente não vende Tá bom? Mentoria é só a pessoa mesmo que está vendendo Ó, Beer Boss Provavelmente é um curso de Marketing Digital Mentoria Next Lab Também deve ser Marketing Digital Método Rainha do Tráfego Também é de Marketing Digital Mentoria Boss Ads Está tudo de Marketing Digital Tá bom? Então aqui no Marketplace É a vitrine da Keyify Então tem todos os produtos que você pode se afiliar Aqui numa boa Tá bom? Tem todos os produtos aqui bonitinho Inclusive descendo aqui até embaixo Tem o Primeira Venda em 24 horas Que é um treinamento meu aí Tá? Então aqui tem todos os produtos que a gente pode se afiliar Tá? E tem alguns nichos que você pode atuar No Marketing Digital Caio que é nicho É um tema mesmo Que você vai atuar Para, enfim Escolher o produto certinho Então tem um nicho de dinheiro Que engloba todos os produtos que ensina a ganhar dinheiro Então a forma lucrativa na Shopee É no nicho de dinheiro Que ensina a ganhar dinheiro Tá? Mentoria provavelmente é de dinheiro também Então todos os produtos que você está vendo aqui É no nicho de dinheiro A maioria no caso aqui é nicho de dinheiro Ó, menos esse aqui ó Esse aqui não é Tá? Esse Cri Arts e Vídeos Esse aqui não é no nicho de dinheiro Mas a maioria aqui você pode ver que está no nicho de dinheiro Então você já tem uma base em qual nicho iniciar Nicho de relacionamentos Relacionamentos é como reconquistar um casamento Como conquistar uma garota Tudo que engloba relacionamentos É do nicho do tema de relacionamentos Tem o nicho também de saúde e bem-estar O que é saúde e bem-estar? É nicho de emagrecimento mesmo Então por exemplo Eu vou colocar aqui ó Emagrecer Aí aqui vai ter todos os produtos do nicho de emagrecimento Tá bom? Tem o nicho de hobbies Hobbies é tipo como tocar violão Será que tem aqui ó? Como Tocar Violão É, provavelmente não tem Tá? Mas tem o nicho hot também Que o nicho hot já é um pouco mais pesado Mas você pode atuar por exemplo na Quirvano Que é outra plataforma que você tem para criar um produto Aqui na Quirvano Tá? Aqui na Quirvano também Que é outra plataforma que é igual A Quirvai Eu por exemplo eu tenho É... Alguns produtos no nicho hot Tá bom? Não vou conseguir logar aqui agora Mas eu tenho alguns produtos no nicho hot Que é nichos pesados né? Tipo É... Vender conteúdo de mulher Por exemplo Isso é um nicho muito hot Mas vende muito Tá? Vende muito, muito mesmo Aí você vai definir O seu nicho de atuação Em qual nicho você quer atuar? Caio Qual nicho que você recomenda que eu atue? Eu recomendo que você atue No nicho de dinheiro Tá? No nicho de dinheiro por quê? Porque pô É mais fácil Todo mundo quer ganhar dinheiro Então é muito mais simples Você vender um produto Nesse nicho Tá bom? Então a gente quer vender rápido E esse nicho aqui É... Todo mundo quer ganhar dinheiro Então enfim A gente vai achar um produto muito legal Para a gente vender Tá bom? Então descendo aqui Tops produtos que você pode se afiliar No marketing e tal Primeiramente O produto ele deve ter Uma promessa forte O que é uma promessa forte? Imagine que você está no nicho de confeitaria Né? De bolos Nada a ver É... A promessa Você não vai prometer assim Ó Você vai se tornar uma confeiteira Eu vou te ensinar a ganhar 10 mil reais por mês Sendo uma confeiteira Sem sair da sua casa Isso já é uma promessa mais forte Tá bom? Encontre produtos assim E com muitos ensinamentos dentro do curso online Que você vai se afiliar também Página de vendas Você tem que analisar a página de venda desse produto Então vai lá na Marketplace Né? Opa Volta aqui ó Neste board Marketplace de novo Tá Se você colocar aqui ó Confeitaria por exemplo Confeitaria Né? Confeitaria ó Comunidade de chefe Confeitaria sucesso oficial Aqui Você vai analisar a página de vendas Ó aqui ó O URL da página de vendas Você vai clicar aí em cima E você vai ver Se a página de vendas é bonita Ou não Então Aqui ó Uma fábrica de dois gourmet Da sua casa Nananã Mequinhas receitas de gourmet Ó que legal Páginas A página é bonita Então você pode ver aqui Que a página É uma página legal Curtir É uma página interessante Tá? Então você tem que analisar também A página de vendas E você tem que analisar também O produto Então vê se o produto Ele tem materiais de divulgação Que no caso eu deixei aqui ó Materiais de divulgação Então você vem aqui ó No produto e vê se ele tem ó Entre no grupo de afiliados Então ó Aqui é um grupo no WhatsApp Pra você entrar dentro do grupo Provavelmente se você mandar mensagem lá dentro Vai ter materiais de divulgação Então você tem que analisar isso também Prova social Você tem que ver se o produto tem depoimento Se tem pessoas que estão utilizando o produto E estão tendo resultado Então isso é muito importante também Tá? Quanto mais prova social Melhor o produto Que aí mostra a qualidade do produto Entendeu? Claro que tem que solicitar a filiação aqui Então eu já até cliquei aqui em cima E aqui já libera todos os links Que eu posso utilizar Né? Isso é bem legal Tá? Então voltando aqui Comissão alta Então você tem que ter Aí o produto que você for se afiliar Tem que ter uma comissão alta também Tá bom? Então vamos ver quanto que custa o produto Ó Vamos ver ó Vamos clicar aqui pra ver quanto que custa Deixa eu ver aqui Pra gente ver a comissão Ó Começar agora por 24 É 24 reais e 90 centavos Né? 24 e 90 Tá A gente ganha 13 Então a comissão é uma comissão legal Ó A cada uma venda A gente ganha 13 reais Então se a gente fizer uns cálculos aí Vai ser bem legal Tá bom? Mas a gente precisa encontrar Um bom produto Então vamos pegar esse produto aqui mesmo Ó Produto legal Curti Então vou vir aqui em ofertas E já pegar É O nosso produtinho Então ó Cadê ó Página de vendas nova Ó aqui ó Legal Deixa eu ver essa página de vendas aqui Ó Uma página de vendas diferente ó Legal Curti Gostei Então É esse produtinho mesmo que a gente vai vender Tá? Depois que vocês copiaram o link Eu vou fechar essas abas aqui Tá? Depois que vocês vieram e copiaram aqui em ofertas Copiou aqui ó Página de vendas Vocês fizeram isso? Abre aí É No celular de vocês O Bitly Tá bom? Que é esse site aqui ó Bitly.com Tá bom? No Bitly.com aqui Você consegue estar encurtando ainda mais o link Então por exemplo ó Se você não tem uma conta Clica aqui ó Sign up Free Tá? Free aqui a conta também Logo uma conta do Google sua Uma conta sua aí do Google Vou Entrar aqui com uma conta Provavelmente eu já tenho até uma conta aqui ó Já tenho Tá? É Você vai clicar aqui no maisinho Link E vai colar o seu link de afiliado aqui ó Tá vendo? Colou Show de bola Cadê? Onde que prossegue aqui agora? Ah, tem que apertar no Enter ó Aperta Enter Ó aqui ó Confeitaria Sucesso Tá vendo aqui? Confeitaria Sucesso Clica aqui em Edit E aqui ó Você vai editar o link Então você vai colocar aqui ó Confeitaria Colocar aqui ó É Escreve aqui ó 8000 Tá 8000 8000 8000 Confeitaria Vou colocar Vou colocar aqui Mais uma Só pra fechar aqui ó Pronto Link editado Clica aqui em Copy Pronto Agora o meu link de afiliado É esse aqui que eu fiz no Bitly ó É esse aqui Então quando as pessoas clicarem em cima desse link Automaticamente elas vão pra página de vendas Que é o nosso link Então a pessoa comprou A comissão vai cair automaticamente Que nem tá aqui ó Tá vendo essas comissões aqui? Ó Acabou de cair uma venda ao vivo aqui na Hotmart Ó Não para de cair Tá vendo essa outra aqui ó Venda realizada Que faz e tal Show de bola Tá? E aí vai cair a venda pra você Então o salve É este link aqui Tá bom? Esse aqui no caso Tá? Do Bitly Sempre salve ele Aqui vai ficar salvo aqui no Bitly também Tá bom? Então show de bola Então a gente já encontrou o nosso produto Agora a gente vai pra próxima etapa aqui Agora a gente vai criar uma estrutura no Instagram Então essa aqui é a primeira estratégia que a gente vai criar Pra vender rápido na Qify Mais uma venda aqui ó De R$179 Tô gravando aqui com você Tô vendendo no automático né Então a gente vai criar uma estrutura lá no Instagram Tá bom? Então sim lá no Instagram Então ó Nome de usuário A gente vai definir o nome de usuário lá dentro do Instagram A gente vai postar vídeos e fotos sobre confeitaria nesse Instagram Vamos ganhar seguidores no Instagram pra gente vender todos os dias E vamos ganhar mil seguidores em 3 dias Eu vou te mostrar uma metodologia pra você ganhar mil seguidores em 3 dias Com uma conta no Instagram pra você vender no nicho de confeitaria Então saindo aqui e entrando no Instagram Vamos lá então ó Eu vou criar aqui uma conta Vou clicar aqui em configurações e vou criar uma conta do zero Tá bom? Então vou adicionar conta Criar nova conta Pronto Então aqui agora a gente vai criar uma nova conta no Instagram Então eu vou colocar aqui ó A gente tá com produto de confeitaria né Sempre puxado pra esse nicho Então ó Confeitaria Tá bom? Confeitaria É ponto Lindinha Pronto Confeitaria ponto lindinha Sempre o nome do nicho na frente Se você vai atuar com um produto de manicure Coloca sei lá Unhas Manicures Manicure Depois um adjetivo Lindinha Coloquei por exemplo Aqui a senha você pode criar qualquer uma Eu vou colocar Uma aleatória aqui Tá? Beleza Salvei Concluir O cadastro Então tá criando aqui a conta Fechou Aí você pode pular Essas opções Pode pular também Pula Pula Avança Beleza Então aqui agora a gente já criou a nossa conta Aí aqui no nome Você pode dar um nome Tá bom? Então você vem Sei lá Coloca Confeitaria também Lindinha Pronto Esse aqui é o nome Da conta Tá? E dá um concluir Aqui você volta Lá no Bitly E pega o seu link aqui Tá vendo? Seu link de afiliado Volta lá no Instagram Edita Aqui em links Você vai colocar O link da sua página Então Então eles clicando Eles vão acessar O seu produto aí Tá bom? Clicando aqui já vai acessar Aqui Na biografia Você vai colocar assim Aprenda A ganhar Eu vou colocar aqui assim Ganhe Oito mil Reais Por mês Sendo Confeiteira E aqui você vai colocar A mãozinha Para baixo Tá bom? Você vai procurar lá Mãozinha para baixo E vai colocar Aqui E vai colocar aqui Você pode colocar também Aqui um emoji De bolo Um emoji de bolo Aqui e tal Fechou Páginas desse mesmo nicho Sentido Para você vender todos os dias E ele posta até hoje Ainda Isso é bem legal Um milhão de seguidores Ele tem A gente criou Acho que 2021 22 Não sei Tá? Então hoje eu tive várias páginas De nicho assim O que você vai fazer? Você vai pegar Você vai fazer o seguinte Você pode vir aqui no Safari Tá? Abrir O Virão Finder Que é esse site aqui O virãofinder.com Tá bom? Com esse site aqui Você pode baixar Imagens As imagens Que mais pegaram Curtidas De cada página Então isso Você vai pegar Só postagens virais O que é postagens virais? Postagens que Dão sucesso No Instagram As pessoas curtem Tá bom? Então você vai registrar Uma conta aqui de graça Tá? Você consegue registrar Uma conta de graça aí Eu provavelmente Já criei Utilizando esse e-mail Né? Eu já criei Né? Aqui ó Você vai clicar aqui User Search Ó Aqui é que eu já usei Todos os limites Mas Você Criando uma conta de graça Aqui Que você tem Três pesquisas de graça Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui No Instagram Tá? Aqui no Instagram E vai pegar Por exemplo Esse confeita.fácil Vai colocar lá E O Viral File Ele vai buscar As postagens que mais Pegaram curtidas Aí você vai postar na sua Tá bom? Lembrando que Você vai salvar Essas imagens também Imagens e vídeo Pra postar Aqui na sua página E como que você vai fazer Pra ganhar seguidores Também Tá? No mínimo aí Coloque Umas seis fotos Daqui no feed Tá bom? Vai ser bem legal E como que você faz Pra ganhar seguidores? Você vai fazer o seguinte Ó Você vai entrar Na hashtag Confeitaria Alguma coisa Nesse sentido Tá? Ó Confeitaria Confeitaria artesanal Tá Esse confeitaria artesanal Aqui Você vai entrar aqui E filtrar Publicações mais relevantes Recentes Aqui você vai procurar Por páginas Que estão crescendo agora Ó Por exemplo Esse aqui ó Confeitaria.linda É um perfil pequeno Então você entra aqui Na última publicação E vê quem curtiu Essas publicações E começa a seguir Essas pessoas O que isso quer dizer? Quer dizer que Essa conta pequena Tá recebendo curtidas De pessoas que Seguem A nossa conta de volta E engajam Então elas curtem Bastante esse nicho Então quer dizer também Ó Quer dizer Ó Uma página menorzinha ainda Ó Então quer dizer que Elas vão curtir A nossa publicação também E a gente vai vender O nosso produto Também Tá bom? Então show De bola Vocês podem fazer Todo esse processo aqui Tá bom? Seguir a conta Mas claro Você vai publicar E vai colocar uma foto De perfil Primeiramente Tá bom? Não sei nem se a gente Vai ganhar seguidor Aqui agora Sem foto E sem Sem uma foto De perfil E sem nada No feed Eu acho Provavelmente não Mas Assim você consegue Ganhar mil seguidores Em três dias Aplicando essa estratégia Tá bom? Bem simples Só que precisa ter Coisa ali Mas eu não Mas eu vou fazer isso Porque a gente Apenas entrando em grupos E enfim Para publicar E apagar essa postagem Não Você vai entrar em grupos De confeitaria E vai criar o seu próprio grupo Dentro dos outros grupos Do Facebook Você vai sempre lá Nos comentários Das publicações Colar o seu link Do grupo Porque aí Você pode escrever Ganhando mais membros E outra estratégia Para você ganhar Mais membros É você Ir em páginas Do Facebook Tá? Páginas Começar a seguir Todo mundo Que está curtindo Fotos de confeitaria Aí você vai ganhando Solicitação de amizade Vai mandando Solicitação de amizade Para essas pessoas E depois Convida as pessoas Para dentro do seu grupo Aí você vai ganhando Muito mais membro E depois Lá dentro do seu grupo Você consegue fixar O seu link de afiliado Então é uma estratégia Bem legal Eu por exemplo Tenho um grupo No Facebook Com mais de 100 mil pessoas Se juntar os dois Dá mais de 100 mil pessoas Então isso é bem legal Que é um nicho de manicure Ainda que eu tenho Então é uma bait estratégia Que você pode aplicar Outra estratégia Que você pode aplicar Que é a terceira estratégia É você fazendo Vídeo review Do produto Então por exemplo Você vai fazer um roteiro Com o chat GPT Então para criar O vídeo review Você consegue Cair O que é vídeo review Eu vou acessar aqui O YouTube Para vocês verem Como que é Um vídeo review Tá bom O vídeo review É sempre feito No YouTube Tá bom A maioria é feito No YouTube Então por exemplo Você vai colocar Curso Alex Vargas É bom Vale a pena Funciona Então isso aqui É tudo vídeo review É bom Então as pessoas Perguntando Se o produto Realmente é bom Isso aqui é tudo Vídeo review É tudo pessoas Falando bem do treinamento E colocaram o link De afiliado Na descrição Então por exemplo Esse vídeo aqui Olha lá Aqui Tá bom Esse vídeo aqui Ele vai colocar o link De afiliado dele Na descrição Então tá aqui Curso de programação Cadê? É Aqui pelo jeito Ele não colocou O link de afiliado dele É Não sei por que Não colocou Mas ó Esse outro aqui Ó Aqui ó Acesse aqui O Fórmula Negócio Online Aqui É um vídeo review Falando do produto Então você vai fazer A mesma coisa Tá bom Você vai se afiliar Aos produtos Que tem aqui Na Na Keyify E você vai fazer Um vídeo review Então esse aqui ó Fórmula lucrativa Na Shopee Você vai vir aqui ó Fórmula Lucrativa Na Shopee Funciona? Funciona? Você vai escrever isso E vai ter aqui ó Fórmula lucrativa Na Shopee Funciona mesmo? É bom? Vale a pena? Aí isso aqui É um vídeo review Do produto Você faz um vídeo review Assim E aqui Na descrição Você coloca o seu link De afiliado E aí você ganha Vendas 100% No automático Então essa estratégia É uma baita estratégia Pra você aplicar Também Tá bom? Então você pode fazer Isso sim Aí o roteiro do vídeo Você vai criar Com o chat GPT Então você vem aqui ó Chat GPT Tá? Open aí aqui ó O chat GPT Então aqui a gente Já tá dentro Do chat GPT E aqui você vai Escrever assim Pro chat GPT ó Roteiro Roteiro Para Para Um vídeo Review Do produto 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 tal Né? É produto Vou escrever do curso Do curso FNL FNL Aí aqui o chat GPT Ele vai começar A escrever Todo o roteiro Que você vai falar Neste vídeo Então o chat GPT Ele vai te ajudar A você fazer isso também Tá? A edição do vídeo Você pode fazer Por exemplo Por exemplo No CapCut Que é um aplicativo Para celular Tá bom? Então você pode baixar Esse aplicativo aí também Lá na App Store Tá? E você tem que fazer Um SEO Bem feito No YouTube Então por exemplo Como que as pessoas Pesquisam? Né? Fórmula lucrativa Na Shopee Funciona? Isso é uma palavra Chave Então é legal Você colocar É bom? As pessoas perguntam É bom mesmo? Né? Funciona? Então você tem que fazer Um SEO bem feito Né? Você tem que colocar Lá na palavra chave Quando você for Postar o vídeo Lá no YouTube Tá bom? Você tem que prestar Bastante atenção Nisso aí também Tá? A quarta estratégia aqui É criar grupos No WhatsApp Sim, você pode criar Grupos no WhatsApp É aqui no caso Tá o da outra parte Mas você pode criar Grupos no WhatsApp Como? Como assim Criar grupos no WhatsApp? Você pode acessar aqui E você vai colocar assim Ó Grupos Grupos De WhatsApp WhatsApp Aqui O Google Ele vai dar vários sites Que Tem Esses grupos Do WhatsApp Aqui são grupos livres Tá bom? Então por exemplo Você entra aqui no primeiro site Que tem vários sites Aqui você consegue enviar O seu próprio grupo Fecha aqui o anúncio Aqui você consegue enviar O seu próprio grupo E aqui as pessoas vão entrando E dentro do seu grupo Você pode fazer Por exemplo Uma oferta Que é bem interessante Então você consegue até fazer uma oferta Dependendo do produto Que você está vendendo A gente está vendendo de confeitaria A gente vai criar aqui O grupo de confeitaria E as pessoas que se interessam Por confeitaria Vai entrar no nosso grupo E A gente consegue vender Tá bom? Então isso é bem interessante Já que tem vários temas Que as pessoas entram Então por exemplo Amor e romance Aí aqui vai ter grupos Nessa categoria de amor e romance Tá bom? Então isso é bem interessante Então a estratégia bônus Que eu estava falando aqui com vocês É você criar Um robozinho Para você vender Com essa estratégia Então por exemplo Tem um robozinho Que aqui é 100% de graça Que é o Typebot Então você vai escrever aí Typebot Typebot assim ó Dessa maneira aqui mesmo Tá? E você vai acessar Esse site aqui ó Typebot Opa, eu não sei o que Aqui você vai clicar em Create E você vai criar uma conta Que é 100% de graça E aqui é um botzinho Que vai vender O produto por você Então pô Já merece o seu like né Esse vídeo aqui já merece o seu like Então deixa o like aí Nesse vídeo Se inscreva aqui no canal também Que pô Só entrego Conteúdo brabo Vou logar aqui com uma conta do Google E eu vou criar um robozinho Aqui na frente de vocês Tá bom ó Clica aqui em Create Typebot E a gente vai montar um aqui do zero E se você me chamando lá no WhatsApp Eu ensino um Que vende de 300 mil reais por dia Então me chama no WhatsApp Que é o primeiro link da descrição Então aqui Você vai criar o seu bot do zero Então aqui você pode puxar textos Né? O negocinho que eu tô aqui É bem ruim pra segurar Mas ó Vai com o dedo Ó Deixa eu criar aqui o dedo aqui ó Você pega e adiciona Puxa Pra cá É que aqui eu não tô conseguindo puxar Ó Mas enfim Você vai puxando todos os elementos aí Pelo Safari É bem estranho De fazer Se você tiver um computador aí Vai ser muito melhor Tá bom? Aqui não tá querendo ir realmente ó Mas se vocês tiverem aí É um celular Enfim Que não tem esse bug aqui Eu consigo criar Mas por exemplo aqui ó Eu já criei vários e vários bots Por aqui Tá bom? Eu já criei vários bots Então por exemplo Esse aqui é um bot que eu tenho Se vocês quiserem até Como template Pra vocês utilizarem aí Eu vou entregar pra vocês Tá bom? Se vocês quiserem utilizar Aí ó Mas tem um vídeo aqui no meu canal E tem uma série de três De três lives aqui no meu canal Onde eu ensino vocês a criarem um bot Por exemplo Se vocês vierem aqui no meu canal Clicarem ao vivo Aqui ó As últimas três lives Eu ensino você a criar Um botzinho de graça Com o TypeBot Então vocês podem acessar o meu canal aqui E assistir tudo isso aqui Tá bom? Então é mais uma estratégia bônus Que você pode utilizar Pra vender Com um botzinho Tá bom? Pô Eu te mostrei aqui ó Quatro estratégias Já pra você vender O seu produto rápido Na Qify E cara Como que eu faço pra vender Todos os dias No marketing digital Você precisa claramente Ter cliques Todos os dias ó Não para de cair vendas ali Você precisa ter cliques Todos os dias no seu link De afiliado Você precisa ganhar Seguidores todos os dias Por exemplo Se for no Instagram É seguidores todos os dias E você precisa ter Estruturas no marketing digital Então por exemplo Uma conta no Instagram É uma estrutura Tudo que você leva a longo prazo É uma estrutura Então eu tenho certeza Que se você aplicar E focar realmente Eu tenho certeza Que você vai fazer Sua primeira venda rápido Na Qify Vai vender super rápido Na Qify Se você gostou desse vídeo Se esse vídeo aqui Te ajudou de alguma maneira Deixa o like aí no vídeo Se inscreva aqui no canal também Se faltou alguma coisa também Pode comentar aqui nos comentários Fala Caio Queria saber de tal estratégia Pode deixar aqui nos comentários também Se você quiser me seguir lá no meu Instagram Arroba Caio Martins E tem meu WhatsApp também No primeiro link da descrição É isso pessoal Tchau E até a próxima Fui Tchau